Eu acho que podemos começar falando um pouco sobre o auxílio estudantil, para a gente saber qual foi a proporção do bloqueio em relação ao penais. Como que esse corte chegou no auxílio estudantil? É importante esclarecer uma situação prévia. No começo do ano, o MEC orientou as universidades a contingenciarem 20%, mesmo sem fazer o contingenciamento oficial. Isso produziu desdobramentos em todo o orçamento da universidade. E a orientação incluiu penais. Nós fizemos o processo, enfim, mas já numa reunião de diretores, entendendo a importância desse auxílio estudantil, nós fizemos a opção de preservar integralmente. Nós, dentro do nosso orçamento, de algum lugar arrumaríamos dinheiro para que os estudantes não fossem penalizados. Evidentemente, nós não temos condições de atender todos os estudantes. A demanda que nós temos é de aproximadamente 27 milhões. E nós temos 20 milhões para manter esse auxílio sem contingenciamento. O governo anunciou um corte de 30%, um bloqueio. Esse bloqueio não pegou penais. Na prática, todo o restante do orçamento da universidade foi contingenciado em 36,5%. O auxílio estudantil está preservado integralmente. Evidentemente que existe alguma variação de bolsas, porque foi dado mais auxílios no RU, enfim, mas os valores foram mantidos. E em relação ao restaurante universitário, a gente gostaria de saber qual vai ser o impacto em relação ao subsídio que a universidade oferece hoje para as refeições. E caso tenha aí novas alternativas para solucionar essa dificuldade, essa alternativa não vai gerar impacto para outras áreas, para os próprios estudantes. Evidentemente, alguma coisa tem que ser feita. Nós, as universidades, vêm enfrentando dificuldades e muita coisa está sendo colocada na conta da universidade. Nós não temos como manter o aumento sucessivo, ano a ano, dos custos do restaurante universitário. Nós entendemos que tem três categorias de alunos. Aqueles que efetivamente carecem do RU. E esse é um compromisso da gestão, que todos tenham alimentação de graça. Aqueles que efetivamente comprovarem a necessidade, o subsídio deve persistir. Agora, nós temos alunos que usam o restaurante universitário e, por conseguinte, utilizam esse subsídio, que não necessitam. Infelizmente, para esses, não será possível. Já estamos pensando alguma coisa nessa direção. E a nossa ideia, se não é possível ampliar a assistência estudantil, pelo menos manter nos patamares e que essa assistência ocorra para quem efetivamente precisa desse auxílio. Agora, em relação aos editais que auxiliam os alunos a desenvolverem trabalhos, a apresentarem esses trabalhos e participarem de atividades e eventos, tanto interno quanto externo à universidade, como o protagonismo estudantil, qualidade de vida e o auxílio participação em eventos, a gente gostaria de saber como que a universidade vai continuar com esses editais, qual vai ser o impacto do bloqueio nesses editais que são tão importantes para os alunos. Sim, nós temos clareza dessa importância e nesses editais, especificamente, haverá algum impacto. Se fôssemos pensar de forma linear, teria que ser 36,25%. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos tentar priorizar aquilo que é efetivamente o mais importante. Os alunos têm comentado, enfim, por exemplo, participação em eventos como um edital fundamental. Já tivemos uma conversa prévia na equipe e esse edital será preservado 100%. Evidentemente que para fazer isso, outros editais terão que ter um percentual até maior de comprometimento. Mas a ideia é aqueles editais que são relevantes para a formação do aluno que sejam mantidos integralmente ou que o corte seja o menor possível. E as bolsas que são ofertadas pela UTF-PR para atividades como monitoria, iniciação científica, iniciação à tecnologia e inovação, como que a universidade vai trabalhar para manter essas bolsas e abrir novas vagas de bolsas para os estudantes. O raciocínio é que é parcialmente o mesmo. O impacto foi dos 36,25%. Só que grande parte dessas bolsas são externas. Vem do CNPq, CAPS, Fundação Araucária, enfim, de parceiros. Nós temos uma parcela dessas bolsas. Entendemos que são bolsas para a formação do aluno extremamente relevantes. Alunos que passam por esses processos têm um diferencial. Nós vamos tentar preservar. Ou seja, se for impactado é apenas um pequeno percentual e a ideia dentro do raciocínio apresentado é manter aquilo que é mais importante de forma integral. Então estamos trabalhando e é possível até que o impacto seja zero. Não posso garantir, mas certamente será muito pequeno. Em relação ao argumento, a justificativa que o governo federal encaminhou para a universidade, para a reitoria, em relação a esse corte, como que a reitoria recebe esse argumento e como que ela se posiciona em relação a isso? Foram apresentadas duas justificativas para o corte e nenhuma tem relação com a universidade. Uma é a aprovação da reforma da Previdência, que não está nas mãos da universidade. E a outra é a queda da arrecadação, que também não está dentro do nosso controle. Evidentemente, vemos com preocupação. Por quê? Porque estamos sendo penalizados por algo que nós não temos nenhuma participação. Efetivamente, com esses cortes, quem vai acabar perdendo é a sociedade. Os estudantes estão buscando algumas alternativas para mostrar para a sociedade, para a comunidade externa e também para a parte da comunidade interna, a importância da universidade no desenvolvimento de tecnologia e ciência para o país. E uma das propostas que já surgiu dentro do movimento estudantil é realizar um dia de feira de tecnologia, mostrando para a sociedade, abrindo a universidade para a sociedade, para que eles possam ver os trabalhos que estão sendo realizados, as atividades que são realizadas dentro da universidade e o impacto que esses trabalhos têm externamente. E gostaria de saber qual é o posicionamento da reitoria para contribuir com essas ações. Eu fico extremamente feliz. A universidade é muito mais que sala de aula, laboratório. Um aluno que vivencia a universidade, vivencia o ensino, a pesquisa, a extensão, esse relacionamento com a comunidade. Essa iniciativa que vocês estão propondo, eu já vi nas melhores universidades do mundo. E entendo que é muito importante. Fico feliz, volto a dizer, e só tenho a apoiar. Eu destaco, as universidades públicas no Brasil produzem mais de 95% do conhecimento. É um diferencial e é a garantia de futuro desse país. Fica aberto esse espaço. Parabenizo como conselheiro, que está muito bem representando os nossos discentes. E a briga da universidade pública é a briga do Brasil. Parabéns e estou à disposição.